O programa a seguir é livre para todos os públicos. Clube da Cozinha. Oferecimento Império das Carnes. A sua carne mais nobre. Estamos começando mais um Clube da Cozinha. O programa de hoje vai ser sensacional. A gente tem uma receita muito fácil de fazer para o Dia dos Namorados, para você contemplar o seu amado ou a sua amada. E também temos uma atração internacional. Um chefe internacional, que falei internacional duas vezes, né? Isso acontece, sou principiante. Um chefe especializado em cake design. Um dos maiores especialistas da América do Sul. Então hoje teremos aqui um Cake Boss Sul-Americano. Mas isso tudo você vai ver daqui a dois minutinhos, não mude de canal. Os clientes mais exigentes compram no Império das Carnes, porque sabem que qualidades de higiene são essenciais. O Império das Carnes tem a maior variedade de carnes nobres e cortes diferenciados, que fazem a diferença no dia a dia, num prato sofisticado ou no churrasco no final de semana. O atendimento é personalizado e você leva o produto do jeitinho que precisa. Aí você ainda pode contar com o estacionamento próprio. Seja mais um cliente satisfeito do Império das Carnes. Começou com muita gente conectada através da internet, mas logo vieram as soluções de segurança, telefone, TV, porque com você viemos até aqui e é juntos que vamos em frente. Gigalink 10 anos. Conectados, vamos mais longe. Você nunca sabe quando vai precisar de proteção, mas quem tem o Plano SAF está sempre seguro. É a companhia certa nos momentos difíceis. É o melhor parceiro quando você precisa cuidar de sua saúde. O Plano SAF ajuda você a se recuperar, oferece vantagens em estabelecimentos comerciais e a cada dia traz novidades. Associe-se já. SAF, você conhece. Você confia. Agora sim a gente vai cozinhar e conversar. Ao meu lado esquerdo, a chefe Renata Hermeto, que estudou comigo em Buenos Aires. Chefe cozinheira, confeiteira e de panificação. Tudo bem, Renata? Tudo bom. E você, Salvador? Tudo tranquilo. Está gostando de Friburgo? Estou adorando. Ainda não me acostumei com o frio, mas... Frio é complicado, né? Frio é complicado. A Renata está ministrando aulas lá na Escola de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes. Renata, qual é o teu papel no programa de hoje? Meu papel no programa de hoje é a tradução do professor. Você vai ser a tecla SAP, então, do programa. Eu vou ser a tecla SAP do programa. Ok. A meu lado, o chefe especializado em pastelaria, que aqui no Brasil chamamos confeitaria, Jorge Henrique Vázquez, seja bem-vindo. Como estás? Bem. Sim, senhor. E tem gosto da cidade? É bonito, bonito. Se parece a Bucaramanga. Se parece a Bucaramanga. O Jorge, ele é colombiano, especializado em cake design. E ele falou que está gostando de Friburgo e que lembra muito a cidade dele. Ele é de uma cidade chamada Bucaramanga. E Bucaramanga é uma cidade com praticamente um milhão de habitantes. Uma cidade muito grande comparada a Nova Friburgo, que é uma cidade de 180 mil habitantes. Jorge, qual é o seu trabalho na Dom Jacobo? O que você faz na empresa? O meu trabalho é decorador de tortas, basicamente, e capacitar o pessoal novo que chega à empresa. Esse é o meu trabalho, ensinar. O Jorge, ele se especializou nesse trabalho de decoração de bolos e tortas e hoje ele atingiu um nível tão alto que dentro da empresa que ele trabalha, que é a Dom Jacobo, que é uma cadeia de 70 confeitarias na Colômbia, ele trabalha somente com treinamento. Ou seja, já atingiu um nível que ele treina os funcionários, os confeiteiros, dessa cadeia de confeitaria. E agora ele está vindo para o Brasil porque ele vai dar um curso de cake design na Escola Superior de Gastronomia, que fica no Nova Friburgo Country Club. É uma escola da Cândido Mendes. E ele, no próximo final de semana, dias... 6, 7 e 8, ele vai estar dando um curso intensivo, que é um curso de 18 horas especializado em cake design. Se você quer mais informação, telefone 2523-0300. Quais são as técnicas que você vai ensinar nesse curso básico de decoração de bolos? O curso começa desde cero, ou seja, começamos a rellenar a torta, a preparar a torta, a trabalhar as cubertas, técnicas para cubrir, e o manejo de manga em si, já é algo muito artístico. Ou seja, como fazer fácil o manejo da manga e dominar esse processo de aplicar uma boquinha ou um borde? Teacuasac. Ele disse que os alunos vão começar do zero. Eles vão começar recheando torta, cobrindo a torta para tirar as imperfeições, vão fazer a pasta americana que a gente chama aqui no Brasil, que é o que a gente usa para cobrir a torta, vão aprender a abrir, vão aprender a cobrir a torta, como tirar essa massa da mesa e botar em cima da torta. Mas aprende a fazer a massa americana? Aprende a fazer, os alunos vão fazer ela em casa, a pasta americana. Vão fazer na escola, desculpa, gente. Vão fazer a massa na escola, durante o curso. Vão aprender a cobrir, tirar as imperfeições, cortar o excesso, e também a decoração, a parte de usar o saco de confeiteiro. Já ia falar espanhol também, a tecla sapo está difícil. É, a tecla sapo está com... Está com defeito. Eles vão aprender o trabalho com o bico de confeiteiro, os diferentes bicos, e como ele falou, tentar fazer esse trabalho mais fácil, mostrar que não é tão difícil, é prática. É muito macete, né? É muita prática também. Repetição. É repetição. Quanto mais você faz, melhor você fica. A pressão tem que ser constante no saco de confeiteiro. Se você muda a pressão, você corta o produto que está saindo. Por exemplo, um glacê real, que vocês também vão aprender a fazer no curso, quem for fazer. E esse curso é prático ou a pessoa só fica olhando ele trabalhar? É prático, é totalmente prático. Cada um vai fazer a sua torta, e no final, no terceiro dia, vão trabalhar em conjunto e vão botar um bolo de casamento de cinco andares. Então, vamos empezar. Empezar é começar a cozinhar. Aqui a gente tem uma massa folhada, que nossos alunos aprendem a fazer. Essa aqui nós compramos no Superpão. Bom, nós vamos trabalhar com a massa folhada. Nossos alunos aprendem a fazer, mas essa massa folhada a gente comprou lá no Superpão. Aqui nós temos meio quilo de massa folhada. E o interessante é o seguinte, que o Jorge, ele é chefe confeiteiro. Ele não é chefe de cozinha. Mas hoje eu tenho um desafio, que é colocar um confeiteiro para trabalhar na cozinha. Mas massa folhada aprende na confeitaria também. Massa folhada aprende, né? E ele vai trabalhar hoje com carne seca e queijo xerda, que vai ser o recheio. Mas antes disso, vamos aprender a técnica aqui do... Vou dar espaço para ele trabalhar. A técnica do voluvan, que é você usar a massa folhada para criar como se fosse um copinho, como se fosse uma forminha para a gente trabalhar com recheio. Ela pode ser doce, pode ser salgada. Vamos a cocinar, Jorge? Vamos a cocinar. Sim, então vamos. Bom, então vamos a sacar a massa do empaque. Vai traduzindo. Por enquanto está fácil, é só tirar a massa do pacote. Bom, mas é importante também saber como enharinar a mesada ou a mesa, para que quede um pouco assim como uniforme a harina. Então, eu tenho um truco, que é cerrar os três dedos da mão e deixar o índice com o anular e fazer esta operação, tirar a harina assim e ficará mais estendida a harina. Espera, agora traduzco a senhora uma vez. Sim. Ele falou que tem um truque para colocar a farinha na mesada. Ela tem que estar bem uniforme. Então, você coloca na mão, fecha os três dedos, faz a ponta com os dedos e joga a farinha. Ela sai uniforme. Se ela não está uniforme, a massa pode grudar. Aí estraga a massa folheada. Maneiro, ele fecha os três dedos. Quando ele faz assim, a farinha sai por aqui e já... Vai direitinho. Já floreia a bancada que a gente fala com farinha. Bom, agora vamos a estender nossa massa e vamos a, com o nosso rodillo, a estirar do centro, para um lado, para um extremo e voltamos ao centro, para o outro extremo. Ele está explicando que a massa tem que abrir com cuidado. Sempre coloca o rolo no meio da massa, abre devagar para o centro, para frente, sem muita pressão. Volta para o centro, devagar para trás. Sempre abrindo a massa com cuidado. No meio para as bordas. E vamos girando um quarto de volta cada vez que estiramos. E a harina, le volvemos a aplicar a harina se vemos necessidade. Porque, igual, o excesso de harina nos alteraria a receita de la massa, como tal. Sempre que ele abre, ele gira a massa um pouquinho. Um quarto de volta. 90 graus, né? 90 graus, que a gente diz aqui. Isso, ele está puxando a farinha para o centro. O excesso de farinha também não é bom para a massa, ela absorve. Então, ele gira e pega um pouquinho da farinha para soltar a massa. Se fosse eu abrindo essa massa, ela já estava toda torta. Já estava abrindo mais um arco do outro. E se fazemos esse trabalho assim, dessa forma, também nos asseguramos de que a nossa massa sempre este com forma rectangular e bem organizada na mesa. Em Colômbia também se usa esse utensílio, as mulheres usam esse utensílio para bater em os maridos também? Sim, 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 e a sartén também é mais comum na sartén. Falou que as mulheres usam mais a frigideira para bater no marido do que o rolo de massa. Mas que o rolo também é utilizado. Também é utilizado, é uma técnica válida. Acá tem uma lei para proteger os pobres maridos que são molestados por as esposas. Bom, pois, de onde eu vengo, de minha região, as mulheres têm fama de que lhe pegan ao marido. Então, temos uns refranes que dizem que as mulheres são muito bravas, que falam forte e que são rudas. E é verdade, é verdade. A mulher santandereana, eu sou santandereano, é muito trabalhadora, mas também é assim como dominante, domina a coisa. Como italiana, não? Me imagino, sim, sim. Bom, então... Falou que na terra dele, a mulherada, a terra é pesada. Elas falam duro com os maridos, então elas trabalham forte, mas também elas têm um temperamento muito forte. Então, mais ou menos, estendemos a nossa massa de 3 milímetros, não tão gruesa, mas também tão delgadita, para que depois podamos armar o bolobal. Ele falou que a massa abre, estende essa massa até ela ficar de 3 milímetros de altura, mais ou menos. No máximo, meio centímetro. E aí a gente corta, trabalha com ela agora. A gente vai montar o bolobal. Repara que ele vai sempre jogando farinha na quantidade moderada, para ela não grudar. E agora a gente vai usar uns aros, que você consegue comprar aqui em Friburgo, nas lojas, em forma de coração, para poder fazer o recorte da massa. Listo. A massa já está aberta. Listo quer dizer pronto. Bom, então vamos usar o molde, o cortador mais grande, para sacar os corazones. É um prato bem romântico, hein? Hoje nós estamos fazendo com carne seca e queijo cheddar, mas poderia ser com camarão e cheddar também. É um prato bem legal. Bom, então essa seria a base do nosso bolobão. Já está aí cortado. E agora vamos a cortar as tapas. Que seria com o mesmo molde. Agora ele vai fazer as tampas. Ele faz o coração grande. Sim, temos que assegurarnos de que quede bem centrado o outro molde mais pequeno, para que quede bem recto, bem formadito. Aí eu uso um molde pequeno agora, para tirar o centro da massa. E aí já temos uma formita de bolobão. Aí ele coloca... Dá para filmar aqui, Alexandre? Ele coloca a parte cortada, está vendo? Um coração. Ele é cortado, o centro, e ele vai encaixar no outro. Jorge vai consertar aqui. E o que vai acontecer? A parte de baixo não cresce, e essa parte lateral que ele cortou, o centro, cresce. Então isso vai formar como se fosse uma forminha em forma de coração. É engraçado que eu estou trazendo a Renata Hermeto hoje para participar aqui do programa, como tradutora. e o Rodrigo Panago, que trabalha com a gente aqui, já deu três voltas aqui, ficou olhando gravação. Ele nunca aparece para assistir o programa. A Renata está aqui, ele começa a vir, finge que está interessado em algum assunto, que vai aprender alguma coisa. Homens. Como é que chama sua província, Jorge? Santander. Santander. Minha esposa não é de Santander, porque é muito massa. Muito tranquila. Agora... Agora vamos pegar a forma de corações para terminar o bolavan, mas vamos usar o ovo, vamos batir um pouco aqui. Vamos bater um ovo. Sim. Esse coração que ele fez, que ele retirou o centro para fazer o bolavan, ele tem que grudar na massa de baixo. Então ele passa um pouquinho de ovo batido na parte de baixo e cola o que tem o buraquinho no meio. E aí já podemos... Ele pega um coraçãozinho e cola um no outro. Esse ovo também vai dar uma corzinha legal quando a gente assar, né? Deixa uma cor bonita também. Está vendo, Alexandre? Você já pode fazer isso para a Débora e Pedro Alexandre também no Dia dos Namorados aí. Sim. Ele está falando também para não passar excesso de ovo. Ovo em excesso também não é bom para a massa, não gruda, vai espalhar. Na hora de cozinhar, ao invés de crescer, ele vai escorregar da massa. Esse coração no meio, ele é muito fininho, né? Então tem que fazer com muito cuidado. É um trabalho bem delicado. Renata, eu te confesso que quando eu pensei nessa receita, eu pensei assim, poxa, vou fazer o Clube da Cozinha, está chegando o Dia dos Namorados, vou fazer uma receita romântica. Eu tenho certeza que o Rodrigo Panaghi vai aparecer para ver a gravação, vai olhar o coração, vai olhar para a Renata. quem sabe a gente consegue aí uma mescla de Brasília e Friburgo. Estou aí conseguindo um ovo para a Renata ao vivo. Que vergüenza! Que vergüenza! Ele está pincelando a parte de cima da massa também para dar uma cor na massa. O ovo também ajuda a dar uma coloração bonita. E repara que a gente não está usando gema de ovo, a gente está usando o ovo inteiro, porque a coloração, ela entra mais tímida. Você consegue assar mais um tempo sem ele pegar uma cor forte. A gema de ovo dá cor muito rápido, né? Dá, dá muito rápido. Quando a gente usa o ovo inteiro, a gente consegue que a coloração seja mais devagarinho. E tem que pinchar o centro para não crescer, né? Isso é importante pinchar a base do bolobão. Pinchar é furar, gente. Tem que furar o centro dele. Começa todo mundo a falar espanhol aqui. Para que não se levante e então se deforme o coração. Listo. Pronto. Agora a gente vai para um intervalo comercial. Vamos colocando o bolobão no forno a 200 graus. A gente deixa 5 minutos ou 7? 5 minutinhos. 5 minutos a 200 graus. Depois abaixa o forno para 180 e deixa até ele ficar dourado, até ele ficar cozido. No segundo bloco a gente faz o recheio e monta, ok? Marca do Sabor O segredo da sua receita. Somente grandes restaurantes chegam aos 20 anos mantendo um padrão de qualidade e excelência. O Le Bonbec foi mais longe. Buscou aprimorar seus sabores e o ambiente. Um novo espaço foi criado e um cardápio especialmente desenvolvido para atender os clientes que buscam uma diversão informal em um espaço gastronômico. Ao mesmo tempo, o Le Bonbec continua sendo o restaurante predileto dos casais e namorados. Uma referência da culinária francesa na serra. Venha desfrutar os aromas e os sabores do Le Bonbec e surpreenda-se. Le Bonbec, RJ 116, quilômetro 70, Muri. Trilhas do Araçaria, mais do que um restaurante, um lugar para você se sentir bem. Todos os dias, você tem a opção de almoçar um dos lugares mais bonitos de Nova Friburgo. Em meio à natureza, com um cardápio especializado em cozinha brasileira, sabor e tranquilidade para toda a família. Oferecemos também um tour sensorial com jardins inspiradores, mandala, cerâmica e muito mais. em pódio do Dengo, estrada Murilo Miar, quilômetro 9. Sabe o que a Gazone tem para você? Móveis planejados, pisos e acabamentos, design de interiores e mais acessórios, toda essa parte de acabamento. Eu priorizo acabamentos sofisticados. eu encontro aqui na Gazone. Hoje eu tenho um escritório que atende perfeitamente a minha necessidade. Tudo o que a minha casa merece. Gazone, planejados e revestimentos, preenchendo cada metro quadrado dos seus sonhos. Último bloco, para você que ligou a televisão agora, eu estou gravando aqui com o chefe confeiteiro Jorge Henrique Vásquez, que é um dos maiores especialistas em cake design, decoração de bolos aqui da América do Sul. Ele está nos dando a honra de estar aqui no Clube da Cozinha e ele está fazendo um prato muito legal para a época dos dias dos namorados. Lembrando que os restaurantes em Nova Friburgo vão bombar nessa época e aí tem um recadinho do Le Bonbec, que é um restaurante com estilo francês e muito romântico. Tem lá diversos pratos entre eles, um rodízio de fondue maravilhoso que vai estar aberto no período do dia dos namorados. E aqui no primeiro bloco a gente fez um voluvin, que é uma massa em forma de coração. O voluvin pode ter diversas formas, mas o interessante dele é que ele funciona, vamos ver esse aqui, ele funciona como recipiente para a gente colocar, olha como ele tem altura, está vendo? Dá para botar de lado aqui para ver isso. Ele funciona como um recipiente para a gente fazer um recheio. A gente já tem aqui a massa pronta e agora o Jorge vai fazer um recheio com características características bem brasileiras. Vamos cozinhar? Vamos a cozinhar. E no final de semana é 6, 7, 8, ele está dando o curso básico de cake design e no final de semana seguinte o curso avançado. O curso avançado. Isso. Vamos arrumar isso. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos a cozinhar. Primeiro, a carne. A carne. Carne seca da Vapsa, você compra lá no Superfão, é uma embalagem que vem com 400 gramas, a carne já vem dessalgada e ela já vem desfiada. Eu faço, eu uso essa carne para fazer um risoto rústico de abóbora com carne seca e cerveja preta. Os alunos ficam loucos com a receita. Essa carne é muito boa. A Vapsa é uma empresa do sul do Brasil que trabalha com alimentos a vácuo. Então, é muito prático, muito rápido. Você consegue rapidinho fazer uma receita. Então, eu estou colocando aqui pela primeira vez um chefe confeiteiro para fazer um prato salgado. Mas não, é um prato afim, tem massa folhada e tal. Não é tão diferente do que ele está acostumado. Exatamente. E depois tem a pior parte do Clube da Cozinha que a gente é obrigado a comer essas comidas horrorosas. Essa parte me recusa a ficar participando. Renata, dá o teu depoimento. Você que participou do Clube da Cozinha, alguém comentou com você depois que você esteve aqui no programa, que viu o programa. Como é que foi isso? Comentou. Muitos dos alunos chegaram para mim em sala de aula, professora, te vi na TV, postaram no Facebook, me chamaram para conversar. Foi bem legal. agora o queijo, agora o queijo, que é um requeijão cheddar. Tem de várias marcas. Esse que a gente está usando, ele é um copinho da aviação, eu creio que são duzentos e poucas dramas. Agora a gente vai misturando um pouquinho aí, vamos colocar um pouquinho de shoyu também para temperar, porque essa carne ela vem sem sal e o shoyu dá uma cor bacana também na na nossa na nossa mistura. Botei uma panelinha, vamos tocar de fogo? Vamos desligar esse aqui, vamos desligar esse aqui, aquele menorzinho e aí facilita a gente. Fui malvado com ele, coloquei uma panelinha que não tem, que o cabo é quente, aqui já fica melhor para misturar, né? A gente já está incorporando essa boca, pena que a câmera não dá para mostrar. Mas Jorge, enquanto isso, deixa eu te perguntar, o que vai ter no curso avançado, que vai ser na semana seguinte? Pois já no avançado, vamos a trabalhar como modelado, armado de figuras humanas em pasta de goma, em pasta de modelar, e também trabalho de flores, em pasta de goma, e já, pois, aplicar técnicas de decoración de tortas modernas, muito, muito estilo americano, como se vê nos programas dos Estados Unidos. Como te vai passar naquele programa do Cake Boss? Cake Boss, você diz isso, você diz que o Cake Boss é interessante? todo o tempo, é fanático do Cake Boss. Claro, sim, senhor. Ele realmente é bom? Muito bom. Sim. Ele tem um programa também cozinando, mas que não cozinha nada. Se nota, sabe? Se nota que não cozinha nada. Deve que ficar somente na confeita aqui. Ou seja, algo parecido ao que está acontecendo hoje aqui. Ou seja, algo parecido. Não. Sencille. É, gente, o bacana é que, se vocês perceberem, acompanharem o Clube da Cozinha, a Universidade Cândido Mendes está fazendo um trabalho muito bom de universalizar o conhecimento aqui na gastronomia. A gente trouxe o chefe Jacobo Alvarez, que é um chefe colombiano, que tem uma cadeia de confeitarias lá, muito experiente. Ele está aqui como nosso coordenador acadêmico. Eu e o Jacobo tivemos agora um mês atrás na Le Cordon Bleu do Peru fazendo especialização em cozinha peruana, mediterrânea e francesa. Agora, a gente traz o chefe Jorge especializado em cake design. Em julho, a gente vai ter com a Renata Erneto e com o Leonardo Ibuti, ambos formados em confeitaria e padaria na Argentina, para fazer um curso de pães artesanais. No final do mês, vem um chefe da Le Cordon Bleu, um francês, que é o Gislein Fernandes, que ele é chefe dos chefes da Le Cordon Bleu, ele é chefe executivo e ele coordena os outros professores. Então, você tem todo um movimento aí de pessoas com grande conhecimento para portar. A Renata tem especialização em brigadeiros finos, vai dar esse curso aqui, já vê um curso de sobremesas finas. Então, a Escola Superior de Gastronomia da Cândido Mendes, ela está muito forte, ela está fazendo muito movimento. E em junho, eu estou muito feliz que nós vamos formar a nossa primeira turma de chefes de cozinha e chefes confeiteiros. Isso é uma realização incrível para Nova Friburgo. já temos aí o recheio pronto. Vamos desligar o fogo e agora a gente vai, para ganhar tempo no programa, a gente vai falar, vai fazer aquele passe de mágica. Eu vou estalar o dedo e os voluvans já vão aparecer recheados e a gente vai levar ao forno para gratinar. Quer ver? Bom, os voluvans já estão recheados aí com a mistura de queijo cheddar e carne seca desfiada com um pouquinho de shoyu para dar sal. Agora, antes de prosseguir, eu queria fazer aqui um adendo ao programa. Eu achei aqui no cenário essa caneca aqui. Então, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Zuri Maurer, meu amigo Alexandre Bianchini, que está lá em Manaus, não vai nos ouvir, mas tenho certeza que o Zuri vai transmitir a saudação. Olha só, Zuri, você tem a caneca, mas continua sem a taça Libertadores. Você é malvado. Eu, apesar de ser eterno vice, tenho a Libertadores no currículo. Não é o caso do Fluminense. Pelo menos, os flamenguistas estão divulgando. Fala assim da minha equipe, não. Divulgando na internet. Estamos falando de futebol brasileiro. É, Fluminense. Não me gusta futebol, pelo que me gusta ser chiste com os outros. Vamos lá. Vamos colocar agora um queijinho parmesão por cima para gratinar. Olha como é que eu sou delicado. O Jorge falou que eu lá na Colômbia eu seguia papaya. Papaya é o cara que não tem o mínimo jeito para as coisas. Mas isso vai ficar bom. Com certeza. Isso. Dá uma entradinha fantástica para uma refeição gourmet. Se Jacobo estivesse aqui ele ia botar mais uns cinco andares de elementos, ornamentos, um tomate cereja. Ele dava um jeito de arrumar uma flecha. Ia trazer uma folhinha também, uma flecha para colocar. Uma folha de ouro. Renata, eu perguntei ao Jorge o que seria a parte avançada do curso. Ele falou e eu não apertei a tecla SAP. Então explica o que vai ser o curso avançado de Cake Design. Tecla SAP. Tecla SAP. O curso avançado de Cake Design. Na parte, no módulo 1, a gente vai aprender a fazer a massa de goma que ele disse. é massa elástica que a gente trabalha. Não é a pasta americana? Não é a pasta americana, é diferente. É uma pasta elástica e ela seca mais rápido. Então com essa pasta a gente faz flor, a gente faz bonecos. A gente usa ela no módulo 1, mas no módulo 2 é diferente. No módulo 2 é um módulo que requer um pouquinho mais de preparo de mão. Por isso que a gente divide o curso em 1 e 2. No segundo é bonequinho, é fazer flor para colocar no bolo, aquelas rosas bonitas, lírio que a gente vê no bolo. Personagens de cartão. Personagens, ursinho. Tudo isso vai ter no módulo 2 e muita coisa a mais também. Essa pasta de goma, qual o espessante que usa para fazer essa goma? Tipo uma gelatina ou algum... CMC. CMC? CMC. É uma sigla. O nome completa é muito difícil. Carvocimetil. Carvocimetil celulosa. Isso. A sigla é CMC. Se eu tivesse uma filha ela ia se chamar... Se eu tivesse uma filha ia se chamar Carvocimetil. Você lembra que me encanta? Se eu tivesse uma filha Pedro, João Pedro. E se eu tivesse um terceiro erro ia se chamar Pereril. Pereril é um nome que me encanta. Pereril é salsinha em espanhol. É muito engraçado. Mas já estamos com o nosso bolovão ali no forno. Só para dar uma gratinada deixa eu dar uma apertada ali no forno. Mais uma vez aqui minhas saudações a meu amigo Zuri Maurer. Atual campeão brasileiro mas continua só tendo um caneco mas não tem a taça. Eu vou parar com a tecla sapo se você continuar sacaneando a minha equipe. Você gosta de futebol? Tem alguma equipe lá na Colômbia? Sim, mas o equipe da minha cidade está em uma vez então nada desfocado. Falou que tem time mas o time dele não está com muita com muita pressão não. Jorge, aqui a gente tem uma marca que ficou muito legal que é a marca do sabor. Muito boa. Tem todos os ciclos de condimentos e vende para toda a província de Rio de Janeiro e eu tenho muito orgulho de ter a marca do sabor a apoiar no programa. Estava falando para ele das marcas locais temos o Império das Carnes também vou te levar para conhecer que é uma boutique gourmet de carnes tem cordeiro todos os cortes de carne brasileira e tem picanha que é a carne predileta dos brasileiros. vai ser um na parrídia para gostar. Vamos combinar combinando aqui de fazer um churrasco lá no Caledônia que lá tem as churrasqueiras muito legais para a gente poder usar e o clube é só você ser sócio você liga a agenda então tem a churrasqueira com tudo. Você foi não, né? Não, não foi. Não fiz ainda não, né? Aí eu vou fazer um na parrídia para nós outros num clube um assado num clube muito lindo que fica entre as montanhas e tem um rio que se não estivesse tão frio você poderia se banhar pelo que se for oi a este rio se congela e passa tudo congelado. Então, gente queria passar para finalizar esse programa agradecer a presença do maestro o chefe Jorge Henrique que durante o programa nós colocamos alguma foto dos trabalhos de confeitaria que ele faz e agradecer também a presença da chefe gata Renata Hermeto Obrigada Então, o clube da cozinha fica por aqui Ah, já ia encerrar o programa sem mostrar sem mostrar o prato pronto e cometer um crime gastronômico vamos pegar aqui com cuidado para não se queimar só deu uma esquentadinha no queijinho e a gente tem aqui vamos pegar aqui não vamos cometer um crime Jorge temos queijo aí fechar o programa esse é o pessoal da produção me apertando me apressando a gente pega aqui agora olha que bonitinho que a gente fez com esses dois alhos de cortar você consegue eles em inox aqui em frigor olha que bonitinho olha que bonitinho se dá para filmar aí vamos girar para ficar no ângulo correto de um coraçãozinho aqui vamos pegar na mão olha que bonitinho a gente tem um coraçãozinho recheado com carne seca e cheddar um queijinho ralado gratinado por cima e isso a gente vai comer agora que o programa terminou então a gente fica por aqui essa semana eu estou indo a Paris fazer um curso na Decor do Omblé e vou trazer uma receita nova com certeza para vocês e para a Escola Superior de Gastronomia um beijo até lá Clube da Cozinha oferecimento Império das Carnes a sua carne mais nobre os clientes mais exigentes compram no Império das Carnes porque sabem que qualidade de higiene são essenciais o Império das Carnes tem a maior variedade de carnes nobres e cortes diferenciados que fazem a diferença no dia a dia num prato sofisticado ou no churrasco no final de semana o atendimento é personalizado e você leva o produto do jeitinho que precisa aí você ainda pode contar com estacionamento próprio seja mais um cliente satisfeito do Império das Carnes você pensa que está na Suíça talvez na Alemanha mas com certeza num lugar bonito está em Friburgo em Muri no Brown Brown em quatro ambientes sem esquecer do Beer Garden ideal para apreciar as cervejas do Brasil e do mundo bebidas e pratos especiais consumidos nos pontes da Europa somam-se às sugestões criadas no Brown Brown agradando pelo sabor sofisticação e originalidade um lugar especial venha conhecer o Viva Rô o restaurante mais premiado da região serrana e descubra o cardápio que ganhou tantos prêmios o melhor o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto